Quando a gente fala Chico Brown, imageticamente já vem ali, né? A Santíssima Trindade, Chico Buarque, Marietta e Carlinhos Brown. Estou colocando assim no... Como é que você lida com a expectativa que o outro coloca em cima de você, Chico? A pessoa que hoje em dia não gosta do meu avô por causa da opinião política, já não gostava do meu pai, já não gostava de mim, da Bahia, do Nordeste, lá de trás. Então, não tem tanta novidade assim sobre o sol. Quando a gente fala Chico Brown, imageticamente já vem ali, né? A Santíssima Trindade, Chico Buarque, Marietta e Carlinhos Brown. Estou colocando assim no... Como é que você lida com a expectativa que o outro coloca em cima de você, Chico? A pessoa que hoje em dia não gosta do meu avô por causa da opinião política, já não gostava do meu pai, já não gostava de mim, da Bahia, do Nordeste, lá de trás. Então, não tem tanta novidade assim sobre o sol. E aí